Após anos de cansaço extremo, mulher descobre que sofria por falta de vitamina B12. As vitaminas são essenciais para o nosso organismo, pois elas atuam na regulação de diversos processos, tanto nos nossos órgãos quanto nos nossos sistemas. Entre as principais vitaminas que o nosso corpo precisa, a vitamina B12 está entre aquelas que desempenham um importante papel para uma vida mais saudável e equilibrada. A deficiência dessa vitamina pode vir a levar a sérios problemas de saúde, como por exemplo, anemia, cansaço, palpitações cardíacas, falta de ar, problemas nervosos e problemas na saúde mental. E no vídeo de hoje você vai conhecer a história da Carly Minsky, uma mulher com pouco mais de 20 anos que descobriu que sofria com a falta da vitamina B12. Essa história começou aos 20 e poucos anos, quando a inglesa Carly Minsky decidiu que se tornaria vegetariana. Ela deixou de comer carne de qualquer animal e a sua alimentação se restringiu a vegetais, leite e derivados. O que não significa que essa seja a causa do problema, já que existem milhões de vegetarianos e veganos no mundo que são muito saudáveis. O principal problema foi que Carly não se preocupou com a reposição das substâncias que mantêm o corpo em pleno funcionamento e não fez um acompanhamento médico e nutricional. Carla Minsky sofria de um cansaço tão grande que ela não conseguia nem andar direito. Ela disse Só em 2020 ela procurou ajuda médica, porque ela estava preocupada com problemas na tireoide, que é a glândula responsável pela produção de hormônios no organismo. Carly fez vários exames de sangue e assim que chegaram os resultados, ela foi chamada ao hospital. O médico contou que ela estava com índices baixíssimos de vitamina B12 causados pela dieta. Meu médico disse que eu estava perigosamente no limite inferior da escala e precisava de injeções imediatas de B12, lembrou ela. Ao contrário da maioria das vitaminas, a B12 é armazenada em quantidades substanciais, principalmente no fígado, até ser necessária ao organismo. Se a pessoa parar de consumir essa vitamina, os estoques no organismo geralmente levam entre 3 a 5 anos para se esgotar. Foi um grande choque, eu não tinha ideia de que estava tão doente. Recebi injeção de vitamina B12 por 2 meses antes de começar a me sentir melhor. Obviamente, ainda tomo comprimidos de vitamina B12 diariamente, disse Carly. Mesmo com a necessidade de repor a vitamina B12 diariamente, Carly não para de comemorar a nova vida. Foi como se a minha energia tivesse sido ligada novamente. A OMS, Organização Mundial da Saúde, recomenda o consumo diário médio de 2,4 microgramas de vitamina B12 para adultos. Uma dieta vegana ou vegetariana pode ser muito saudável, mas exige um acompanhamento médico especializado para manter o bom funcionamento do organismo, principalmente quando se fala em suplementação de vitaminas. Na dieta vegetariana, é possível encontrar a vitamina B12 em alimentos como queijo, leite, ovos, levedura nutricional, bebidas à base de vegetais como soja, amêndoa, coco, arroz, cogumelos, cereais fortificados. Já na dieta vegana, a vitamina B12 não pode ser ingerida facilmente através dos alimentos. Em algum momento, ela vai precisar ser suplementada para identificar a quantidade do nutriente no sangue, por isso é importante o acompanhamento de um médico. O corpo humano não é capaz de produzir a B12, portanto ele precisa dela nos alimentos. Os primeiros sintomas de uma deficiência podem ser vagos, como fadiga, sintomas de anemia, a palpitação, falta de ar, exaustão, mas à medida que a deficiência progride, ela pode apresentar sintomas neurológicos, como formigamento nos dedos, das mãos, dos pés e a perda de equilíbrio. E aí, você também se sente como a Carly se sentia? Ou a sua vitamina B12 está em níveis ideais? O valor de referência para o exame de vitamina B12 é entre 210 pg por ml a 980 pg por ml. É preferível que você procure manter esses níveis acima de 500 ou mais próximo de 980, principalmente em idosos, pois ajuda a proteger o cérebro da demência. E era isso! Me deixa um coração nos comentários se você assistiu essa história até aqui. Quero aproveitar e agradecer também aos apoiadores aqui do Fazenda em Casa, que são membros e assinantes aqui do canal e contam com benefícios exclusivos. Pra saber que benefícios são esses, é só clicar aqui embaixo e conhecer a aba Membros. Espero você no próximo vídeo. Um beijo e até lá! Tchau, tchau!